E o presida agora com o Elon Musk, golaço do presidente ou não? Gol, gol, né? Gol que ele tá assim, ele tá, depois o Monarque pode até também comentar, que ele tá ali com o cara que tava pregando a liberdade de expressão nas redes sociais. Começou a fazer pra onde? Se ele vai fazer isso ou não, aí é só o tempo. Mas ele tá com o cara que tá ali e fala, não, eu vou deixar a esquerda e a direita aqui no Twitter, não vou banir ninguém e vamos embora. O que você acha disso, Monarque? Eu acho foda demais, eu acho que esse movimento do Elon Musk comprar o Twitter era meio que a gente tava precisando. A gente precisava de um bilionário pra comprar essa briga de liberdade de expressão porque ninguém tava comprando, né? E as redes sociais, elas estão ficando cada vez mais censuradoras. No Instagram, hoje em dia, se você denuncia algo errado, a sua conta cai porque você mostrou algo que é sensível, tá ligado? O Siles falou que tava sofrendo shadow banning porque... Postou um meme. Postou um meme do Putin que... Bolsonaro evitou a terceira guerra mundial. Se eu denunciar, eu também posso me ferrar agora? Sim, teve casos de pessoas que conversaram comigo que eles denunciaram casos, sei lá, de pedofilia. Aí, pelo fato deles falarem sobre pedofilia, a conta dele caiu. Puto caco, né? Tipo, fala assim, não, esse é um conteúdo muito sensível pra você poder tá falando. Mas isso acontece, tá acontecendo até com os historiadores que quando falam do nosso querido bigodeira da Alemanha, eu não vou nem dar chance aqui, né? Os historiadores estavam caindo o canal deles porque eles estavam falando isso e aí a plataforma considerava isso um tema muito sensível e a galera tava sendo banida, vários e várias, de várias formas. E o que não pode escrever é gordo, escrever gordo não deixa. Vai da política da empresa ali, a política da empresa, só que, por exemplo, ele já meio voltou atrás, o Elon Musk, nessa compra, nessa aquisição. Ele tá pedindo os critérios algorítmicos pra verificar quais perfis são falsos, robotizados, etc. De acordo com ele, pode ser uma porcentagem muito maior do que o CEO falou que não é aferível, mas existe um número, parece, de 500 mil perfis derrubados por semana. Caralho! É. Mas antes do teu... Os robôzinhos do Bolsonaro lá. É. Mas antes do teu cancelamento brutal, o Monárcio, o YouTube chegou a falar, olha, Instagram, isso aqui é ofensivo e tal. Chegou a ter uma, tipo, uma atenção, assim, ó, atenção. Um gerente de conta. É, um professor, ó, advertência. Não, não, a minha relação com o YouTube é a relação de uma criança com o pai que foi comprar cigarro e nunca mais voltou. É. Basicamente, eles ignoravam a nossa existência. E, na real, sempre foi assim, desde a época que eu fazia vídeo de jogo. O YouTube sempre teve um relacionamento com os criadores de total foda-se. Eles não se importam muito. Porque, na verdade, você é mais um ali, né? Então, eles sentem que... Tanto faz. Eles podem criar outras pessoas, se eles quiserem. Eles podem derrubar quem eles quiserem. Eles não têm... Mas o que você acha disso, de ter... É o famoso Minha Empresa Minhas Regras. Nessa questão das redes sociais, você acha que beleza, só porque eu tenho o YouTube, tenho o Instagram, eu sou o dono do Twitter, se eu quiser tirar você, beleza? Eu acho que pela lei, beleza, né? Eles têm esse direito, afinal, é uma empresa privada. Não gostou, sai. Não gostou, sai. E tem outras plataformas que estão ofertando o mesmo tipo de funcionalidade que o Twitter e o YouTube ofertam. Então, sim. Agora, se eu acho isso correto... Exato. Eu não acho correto. Eu acho que as plataformas têm uma responsabilidade muito grande para com os usuários. Da mesma forma que o cara que tem a permissão de, sei lá, montar uma hidrelétrica tem a responsabilidade de não poluir o rio ou de não, sei lá, causar um desastre natural. Você tem certa responsabilidade. E eu acho que eles estão fugindo delas. Eles estão tentando fazer uma engenharia social para tentar fazer com que apenas os assuntos ou os tópicos ou o tipo de pensamento que eles acreditam que é o correto prolifere e, nessa forma, eles tentam meio que moldar a sociedade à imagem que eles gostariam que fosse. Mas aí não cabe uma regulamentação? É aí que dá. Não seria aí? Eu acho que não seria muito negativo, não, se tivesse algum tipo de regulamentação. Não uma regulamentação que obrigue eles a fazerem algo, mas uma regulamentação que impeça eles de fazerem certas contas, certas coisas. Por exemplo, banir o Trump da plataforma, para mim, tinha que ser proibido por lei. Porque o Trump é uma pessoa influente, muitas pessoas querem ouvir ele, você não pode simplesmente falar assim, ah, esse cara não gosta do que ele fala e vou tirar ele. E é engraçado, porque antes de baní-lo, eles obrigavam o Trump a não tirar os usuários da rede que ele quisesse, né? Lembra disso? Ele não podia bloquear. Eu sei que ele tinha tomado vários casos também. Tu quer dizer, os caras entram na conta do cara, entram nesse tipo de manipulação e ainda depois... Não podia bloquear os usuários. Aceitam a proibição do cara. Eu acho que era porque ele era presidente, né? E aí, em teoria, você sendo presidente, você não pode bloquear alguém. Ah, sei lá, usaram uma lei aí. Inventaram. É. Tiraram da cartola. O bagulho é dele.